Olá, estamos iniciando mais um Bocke News Entrevista, sempre trazendo personagens importantes para discutir os mais variados assuntos aqui no nosso canal Bocke News TV e também nas nossas redes sociais. Você pode clicar nas nossas redes sociais no nosso canal no YouTube, youtube.com.bocnewstv. Se inscreva e você acaba recebendo todos os vídeos que são disponibilizados pela Bocke News TV, além, é claro, das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Agradecemos a sua audiência e a sua participação e acompanhe também sempre vídeos exclusivos aqui na Bocke News TV. Hoje, um tema importante, como vários outros temas abordados, a questão da dependência química e saúde mental para público adulto e infanto juvenil. A especialidade do psicólogo Jader Mioto, que se gentilmente dá entrevista nesse momento para a gente. Muito obrigado, Jader. Obrigado pela sua participação. É um problema muito sério esse da dependência química. Como que a pandemia, de certa forma, tem afetado, principalmente, se você tem percebido, principalmente, algum tipo de impacto no dia a dia das pessoas, dos seus estudos que você realiza? A pandemia, eu estava lendo um estudo recentemente, durante a pandemia houve um aumento no consumo de álcool de mais ou menos 90%, tá? O uso de substâncias, nós não temos estudos epidemiológicos para saber, ok? Com mais certeza, mas houve um aumento na demanda de procuras por internação, devido ao uso de substâncias lícitas e ilícitas, né? Seja o álcool, seja múltiplas drogas ou até mesmo questões de automedicação, né? Mais conhecido como farmacodependência, né? Esse aumento, ele vem trazendo vários prejuízos, né? A nível social, né? Pessoas com maior vulnerabilidade, pessoas com menos vulnerabilidade social, vem aumentando o consumo, né? Independente da substância da sua preferência, de forma exorbitante, a tal ponto que está perdendo muito o controle sobre isso, né? Não só pacientes que só têm o uso das substâncias em si, mas muitos que fazem o uso, eles acabam agora, apareceu uma coisa que fazia, que aparecia muito de vez em quando, lá na instituição onde eu trabalho, né? Pacientes que usam substâncias seguido de uma tentativa de suicídio também, então vem aparecendo essa demanda, né? O aumento também da esquizofrenia e da psicose, devido ao uso da cannabis, né? Da maconha, vem aumentado muito, né? Pessoas que antes acreditavam, ah, é uma planta, é natural, né? Enfim, isso vem trazendo uma série de prejuízos e a pessoa, muitos não voltam mais, né? Ficam psicóticos por uma vida, outros demoram um bom tempo para voltar agora para a realidade, né? Mas mesmo os que voltam, ainda voltam bastante comprometidos, tá? Então a dependência química, ela vem trazendo prejuízos, assim, inimagináveis e a procura por internação e por tratamento também aumentou consideravelmente, tá? São realmente dados importantes, esclarecedores e preocupantes, né? Com certeza. Porque tem os efeitos decorrentes dessa pandemia, que não tem diretamente relação com a Covid-19, temos nesse sentido, mas o que você está relatando é preocupante, até porque você atua num hospital, no caso, num hospital em Itapecerica da Serra, o Hospital Santa Mônica, e aí é uma preocupação muito grande, né? Se isso está acontecendo, talvez relatos com outros colegas seus, que isso está acontecendo em outras situações, né? Então, realmente mudou e a questão da pandemia, dá para traçar, houve alguma mudança no perfil das pessoas? Por exemplo, você está percebendo que está faixas etárias mais baixas ou mais elevadas, idosos, enfim, houve alguma mudança nesse perfil ou não? Na verdade, houve uma procura muito maior, né? Obviamente, como eu havia comentado, com pessoas com demanda de dependência química, ok? Mas isso também não isenta o aumento considerável de procuras com pessoas com outros transtornos, sejam elas menor de idade, sejam elas já na fase adulta, ok? Esse aumento está sendo, em todas as clínicas que nós temos contatos, profissionais que nós acabamos conhecendo, que estão em outras instituições, estão todas muito cheias devido a esse aumento, consultórios, né? Pessoas que fazem tratamento ambulatorial também deu uma aumentada considerável, apesar da situação financeira que a maioria da população se encontra, a procura tem sido muito grande. Muitos que já eram doentes, né? Ou que já faziam algum tipo de tratamento, apertaram ali o tratamento, foram procurar com mais intensividade, outros que eram ditos normais, ou que não acreditavam que não tinha nenhum tipo de adoecimento emocional, agora passaram a apresentar sintomas como depressão, ansiedade, ideações ou pensamentos suicidas, né? Desorganização, principalmente pânico, né? O medo de sair de casa, o medo de contrair aí o vírus, né? Então acabaram acarretando outras problemáticas, né? Em relação às situações de cunho de saúde mental, ok? E isso vem aumentado muito. A nossa ala, por exemplo, na instituição onde eu trabalho, Infanto Juvenil, tá com a sua capacidade máxima, né? Menores que, devido todo esse tempo preso, né? Em quarentena dentro de casa, acabaram se desorganizando, as famílias se desesperando, né? Também na ala de adultos também a procura aumentou muito, então as pessoas estão adoecendo devido, né? Esse momento que nós estamos passando e presos dentro de casa, o que antigamente a pessoa saía ia para trabalhar, ia para uma academia, ia num shopping, ia viajar, ia fazer alguma coisa, ela conseguia distrair a cabeça e mais ou menos ali se manter funcional, ela foi perdendo essa funcionabilidade, ok? A tal ponto em que muitos deixaram de ser totalmente funcionais. Eu trato pacientes, né? Do meu consultório, por exemplo, que tem um medo exagerado de sair de casa, de botar o pé na rua, porque é com medo de contrair, então só ele pensar em ir para a rua, ele já começa a apresentar tremores, taquicardia, aceleramento dos batimentos cardíacos, né? Como eu já disse, respiração ofegante, ele já entra num estado de confusão mental, aonde ele só de pensar ele já não consegue, ele já entra nesse estado. Se ele sai de casa, ele entra em pânico e aí isso vai gerando vários outros adoecimentos e aí a pessoa vai ficando mais estressada, mais irritada, vai perdendo a esperança, vai o planejamento para o futuro, vai vendo que vai perdendo ali o foco da coisa e a pessoa se desorganiza de uma maneira geral. E o problema é que o doente emocional, né? O doente mental dentro de uma casa, ele vai desorganizando todos ao seu redor. Então, não é só um ou só o paciente identificado que busca ajuda é que está doente. Aquele outro que também convive com o paciente adoentado emocionalmente, né? Adoentado mentalmente, ele também vai se tornando emocionalmente doente, ele também vai entrando num limite, ele também vai se angustiando de uma tal forma que chega uma hora que, de uma certa forma, acaba gerando um surto coletivo ali dentro de casa, o que é um problema muito real, né? Famílias extremamente desgastadas, famílias que acabam entrando num estado de brigas constantes, discussões constantes, devido a esse estar no limite, né? A essa sobrecarga toda. Porque uma pessoa emocionalmente doente, uma pessoa mentalmente doente, ela demanda muito sentimentos, emoções, paciência, né? Ela suga muito, ela exige muito do outro, tá? Então, é uma... é algo muito mais macro do que nós conseguimos, muitas das vezes, contemplar. Já isso daí teria uma explicação também, que a gente... há uma constatação do aumento de violência, especialmente contra as mulheres. Posso dizer também, aí você tem a questão do álcool também, que é um problema sério, posso dizer que esse cenário que a gente está tendo, desemboca muitas vezes no aumento da violência doméstica. Desculpa, deu uma falhada aqui, deu uma falhada. Eu entendi do álcool, né? A questão aí. Tá, eu vou fazer a pergunta então. Tá me ouvindo melhor, Jader? Tá me ouvindo melhor? Tô, agora melhorou um pouco. Vamos lá. Ok. Eu tava comentando, Jader, que você comentou um ponto importante, que você falou dessa explosão de problemas dentro de casa, porque as pessoas acabam se envolvendo, se tem uma pessoa doente, acabam se envolvendo com outras pessoas da própria casa. E isso pode culminar, há uma explicação também em relação a isso, a respeito da própria violência, que acaba culminando muitas vezes na violência, violência doméstica, onde as mulheres geralmente são as maiores vítimas. Também há uma, que às vezes não é muito trabalhado isso, mas há uma conexão sobre problemas psicológicos em relação, por exemplo, a esse aumento de violência que tem sido registrado também, especialmente contra as mulheres, em razão principalmente do álcool presente em muitos lares, por causa do homem da casa, que acaba bebendo e acaba efetivamente trazendo esse problema e levando, obviamente, a violência nesse interior da sua residência? Sim. Bom, como a gente já sabe, como nós já sabemos, a violência doméstica é algo que sempre existiu, mas no dia a dia normal, fora de tempos de pandemia, as pessoas iam trabalhar, iam fazer suas coisas, enfim, agora estão todos dentro de casa, trancados, angustiados, com medo do futuro, como eu já havia falado, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas exagerou, quase dobrou, 90% do aumento, então as pessoas acabam ficando mais angustiadas, acabam ficando mais irritadas, o que torna essas pessoas muito mais propensas a qualquer tipo de agressão, seja aquela pessoa que já tem o perfil do agressor, que já agride as suas esposas, suas companheiras, seus companheiros, enfim, como muitas das vezes também pessoas sem histórico nenhum de violência doméstica ou qualquer coisa do gênero, acaba, devido a todo esse momento, devido a toda essa angústia, todo esse sofrimento, essa desesperança, esse medo do futuro, a pessoa acaba se tornando mais agressiva, não só nas palavras, mas como muitas das vezes agressões físicas também, é um momento muito delicado que estamos vivendo, e esse momento delicado todos sofrem, e assim, o grande problema é que há muito pouca informação ainda, apesar de hoje nós temos bastante informações, nós vivenciarmos bastante, nós estamos vivenciando bastante essa questão do mulher denuncie, denuncie, mas ainda assim, há uma falta de amparo para essa mulher que decide delatar um homem agressor, um homem que abusa dela, seja fisicamente, seja sexualmente, seja psicologicamente, seja moralmente, então, nós percebemos um pouco dessa falta, ok, de amparo e também de informação, teve uma certa vez que eu estava dando um grupo com meus pacientes lá no hospital, teve uma paciente Y em questão, que ela falou que ela apanhou, ela tinha um relacionamento de não lembro quantos anos agora, e ela apanhou desse marido praticamente desde o primeiro dia de casado, casado, e qual não foi a surpresa dela quando ela percebeu que isso não era normal, ela ficou assustada, ela ficou estagnada, porque aí eu comecei a perguntar, tá, mulheres que estão aqui, é normal apanhar de seus bairros? Ah, eu não apanho, eu não apanho para mim, não é normal, ah, eu tive um marido que batia em mim, mas eu separei dele, ou denunciei ele, e aí ela foi um espanto, porque isso também faz parte da nossa cultura, entendeu? O homem acha que aquilo é certo, e a mulher acredita que aquilo também faz parte de uma relação, então, durante a pandemia, sim, houve um aumento, nós vemos relatos, vemos aí algumas reportagens em relação a isso, ok? Então, mas isso também precisa ser mais divulgado, A pressão que foi feito em torno do próprio coronavírus, né, do Covid-19, foi-se anulado essas outras questões que também são importantíssimas e que não estiveram em pauta durante todo esse momento, como a questão da saúde mental, enfim, agora nós vamos falar de saúde mental, porque estamos no setembro amarelo, pelo menos é o que nós estamos vendo na maior parte das mídias por aí, né, mas durante todo esse tempo, o aumento de suicídio, o aumento de violência doméstica, o aumento do consumo de substâncias, o aumento de procura por tratamentos psiquiátricos, tanto ambulatoriais quanto internações, enfim, tudo isso veio aumentando drasticamente e foi muito pouco falado, né, sobre isso, então, quem precisa de ajuda nesse sentido tem encontrado muitas portas fechadas também, né, porque vários órgãos, tanto públicos quanto particulares que poderiam dar esse amparo, muitas das vezes estão fechados, né, devido à quarentena, enfim, então as pessoas estão dentro de casa, trancadas, muitas sofrendo esse tipo de abuso e não tem para onde recorrer, né, ou se tem, muito pouco se pode fazer porque órgãos que normalmente cuidariam disso ainda estão fechados, né, então fica complicado, mas tivemos alguns relatos, enfim, tanto lá na instituição quanto em outros lugares que eu frequentei também durante essa pandemia, né, houve um aumento bastante considerável, né, porque antes o que a pessoa se distraía de uma outra forma, agora ela está dentro de casa, está trancada, muito pouco pode se fazer, então, consequentemente, né, isso vai aumentando, né, e fora o medo, como eu disse anteriormente também, que as pessoas têm de sair de casa, né, então isso impede ainda mais aquela pessoa que necessita dessa ajuda e procurar ajuda. Pessoas, por exemplo, com diabetes, que tem que fazer hemodiálise ou qualquer outra coisa, já estão com medo de procurar ajuda no hospital, que é uma coisa de vida ou morte. Agora, imagina uma coisa que a pessoa fala, bom, eu estou apanhando, mas eu não vou morrer por causa disso, então eu não vou procurar ajuda agora, porque tem um coronavírus, porque tem o meu filho, porque eu moro com a minha mãe, porque eu moro com o meu pai, que já tem idade, que é grupo de risco, então eu preciso segurar toda essa carga. Enquanto isso, não só a pessoa vai criando, né, e reforçando esse trauma que ela já tem, por ser agredida, né, dentro de casa, como também vai reforçando o adoecimento emocional de todos, porque todos em casa veem o que está acontecendo. Aquela criança que muitas das vezes presencia, né, esses atos cruéis, né, também acabam sendo traumatizadas, também acabam sofrendo ali com tudo aquilo que vem acontecendo, e a coisa vai perdendo o controle e tomando uma proporção cada vez maior. Já outra questão que eu acho que é importante, até porque as pessoas, como você comentou, estão ficando cada vez mais em casa, e, obviamente, o uso das redes sociais tem sido cada vez mais difundido e usado, né, em razão desse período que as pessoas estão em casa. Você é especialista na área infantil-juvenil, que aí tem uma carga aí de informações, que são crianças, adolescentes que já nasceram aí com o celular na mão, enfim, com toda a tecnologia já existente. Tem até um novo documentário, o Dilema das Redes, que está disponível no Netflix, quem tiver interesse, que mostra realmente essa situação, o impacto das redes sociais no dia a dia das pessoas. De que forma você também deve ter acompanhado essas redes sociais, elas têm efetivamente na prática, que você vivencia essa experiência, de jovens e adolescentes que têm tido problemas, sérios, transtornos em razão desse uso, né, abusivo, no volume de tempo dedicado, né, nesse sentido. E eu emendo a outra pergunta, como que os pais devem agir nesse sentido para evitar que o problema maior ocorra posteriormente? Há algum tempo atrás, eu postei um vídeo numa página que eu tenho, falando exatamente sobre isso. A Associação de Pediatria Brasileira, ela lançou certa vez uma nota, falando do qual o tempo saudável para que uma criança ou um jovem, né, um adolescente teria de ter frente a eletrônicos. Não importa se é rede social, se é um celular, um tablet, um videogame, televisão, enfim. E aí, eu não vou lembrar exatamente de cabeça, mas ele coloca assim, que até uns 2, 3 anos seria zero, contato nenhum. A partir de 2 anos, 3 anos, até uns 5, 6 anos, algo em torno de meia hora, 40 minutos, no máximo uma hora. A partir de então, até uns 11, 12 anos, dava para liberar aí de 2, 2 horas e meia por dia, tá? Todos esses tempos que eu estou falando é por dia. E a partir de 12, 13 anos já na adolescência, algo em torno ali de 3, 4 horas por dia. Obviamente que agora, principalmente, precisou se aumentar, né, devido trabalhos online, escolas, aulas, né, estão dando aulas online, enfim, todos esses negócios, todas essas questões. O que que poderia estar sendo feito? Bom, precisamos voltar aquilo que a minha geração ainda foi uma das últimas gerações a ter, né? É o ato do brincar, é o ato do se sujar, é o ato de viver essas experiências fora de um cômodo, fora de uma casa. E isso vai tornando a criança, né, com essa dificuldade de lidar com toda essa demanda, ela torna uma criança o quê? Imediatista. Ela se torna uma criança irritada. Ela se torna uma criança intolerante à frustração. Ela se torna, né, é cada vez mais irritada e muitos chegam a ponto até de agredir mesmo o pai, a mãe, enfim, quem quer que esteja próximo, um avô, uma avó, um tio, uma tia. Por quê? Porque antes, para nós podermos brincar e tal, tinha que esperar o amiguinho vir, tinha que enfrentar problemas, então aquela brincadeira não agradava a um. Então a gente precisava arrumar uma solução para poder lidar com aquilo, para poder fazer com que aquilo tornasse o mais saudável possível. Então era a resolução de problemas, era o saber esperar, né? Antes não tinha essa questão do manda mensagem, não visualizou, já fica nervoso, já fica estressado, demorou um pouquinho para entrar no jogo, demorou um pouquinho para entrar na rede social, já fica estressado. Então hoje tudo se tornou muito fácil, está muito na mão e essa criança se torna incapaz de resolver os problemas. Por quê? Ah, toma o tablet, toma o celular, toma o videogame, fica aí quietinho, porque assim ele me dá um pouco de paz. Assim ele me dá um pouco de sossego. As crianças estão presas e não tem o que ser feito. O medo de se envolverem, por exemplo, com drogas, se envolverem com más companhias, de sair para a rua, de se machucar, de se sujar, de pegar alguma doença, faz com que nós tranquemos as nossas crianças dentro de casa. E aí o que ela vai fazer agora dentro de casa? Se ela está sozinha, não tem com quem brincar, não tem com quem se divertir, não tem com quem dividir então ela acaba se tornando o quê? Egoísta. Tudo é dela, tudo é para ela. Ok? E aí agora entra também uma coisa que eu falo muito nos meus grupos de pais lá no hospital, que hoje essa nova geração de pais, na verdade já vem há uma, talvez duas gerações atrás, mas veio surgindo uma nova onda de pais extremamente fracos, pais que não têm autoridade alguma para com os seus filhos, pais que necessitam da aprovação dos filhos para poder ser feliz. E é nesse momento que ele acaba se perdendo, é nesse momento que ele acaba não sabendo o que fazer, né? E aí agora ele resolve todos os problemas do filho, se o filho tira nota na escola ele vai lá e briga com o professor, né? ele cria um incapaz, só que enquanto é criancinha, enquanto é pequenininho, isso é lindo, isso é bonito, isso é legal, né? Ele está sobre a minha asa, só que vai chegando uma dada idade, ali por volta da pré-adolescência, da adolescência, que aquele jovem já deveria estar fazendo algumas coisas, né? Que é esperado da idade dele, agora ele não quer fazer, porque ele não foi criado para fazer, ele não foi treinado para fazer, e aí esse jovem de repente tem 15, 16 anos, agora tem essa questão do menor aprendiz, ele não quer trabalhar, ou se trabalha, ah, o meu patrão é chato, o meu chefe é ruim, o meu professor cobra muito, exige muito de mim, então tudo se torna difícil, nós atendemos pacientes lá no hospital, por exemplo, que tem 40, 50 anos, que a família trata como uma criança, e já tratei adolescentes muito mais independentes do que esses adultos, né? Então, é uma questão que se perdeu no meio dessa geração, essa criação, aonde nós criamos o filho para o mundo, não criamos o filho para nós. Então, o filho tem 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, e ele ainda é o meu bebezinho, ainda é minha bebezinha, tem que estar dentro da saia. Então, as mídias sociais, elas vêm ensinando, né? Outro dia, eu peguei a minha filha assistindo um canal de YouTube X, não entra em questão aqui, que, na hora que eu vi o que ela estava assistindo, eu proibi ela de assistir aquele canal. Falei, não quero. Ensinando desobediência aos pais, ensinando coisas erradas, falando de assuntos que não é para a idade, e a categoria daquele canal era livre. Então, as mídias sociais vêm ensinando esse tipo de coisa, videogames, né? Ensinando violência e tal, mas não é o videogame que ensina. Também entra uma questão do pai, da mãe, também desenvolver na criança essa habilidade crítica. Essa habilidade crítica que as crianças hoje estão perdendo, né? De discernir o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, né? Os pais pensam por ela e delegam a criação dessa criança, desse adolescente, tá? As mídias sociais, sejam elas quais forem, entendeu? E esse delegamento, ok? Vem trazendo prejuízos e adoecimentos emocionais, porque uma criança que não tem limite no que ela pode ou no que ela não pode ver, ela começa a entrar em lugares, por exemplo, em sites, em mídias, em páginas, no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, né? Que vão ensinar ela o quê? Suicídio, automutilação, anorexia, bulimia, tem um site, né? Chamado Mia, de bulimia e anorexia, é Ana e Mia o nome do site, né? Eu não lembro agora, é .com, .br, uma coisa assim. E aí logo na entrada do site já está lá, você é anorexa ou você é bulimica, aí dependendo do que você entra, os próprios frequentadores do site vão ensinando aquele jovem o que ele deve fazer ou o que ele não deve fazer para poder perder peso, para poder vomitar, para poder burlar uma refeição, para isso ou para aquilo. Então ela acaba indo, né? Recentemente tivemos aquela questão da baleia azul, né? Que virou mídia em vários lugares, entre vários outros sites que acabam incentivando e ensinando métodos e formas de se suicidar, de se automutilar, né? E como esconder isso. Então, jogos que incitam violência e aí agora aquela criança sem um senso crítico, ela traz aquilo para dentro dela. Já tivemos alguns pacientes internados lá, menor de idade, extremamente viciados, por exemplo, nesse jogo que está bastante atual, o Free Fire, né? E você vê aquela criança, tivemos um lá um tempo atrás de oito anos de idade, você vê aquela criança, só fala em matar, em tiro, em vou te pegar, em vou não sei o quê, se você não fizer, falando para a mãe ou para o cuidador ou para quem quer que estivesse com ele, se você não fizer para mim, eu vou te matar, eu vou pegar você dormindo. Então, assim, estamos delegando, o erro não é da criança, a criança, ela vai agir em cima daquilo que foi lidado como ferramenta para ela lidar com o seu dia a dia. Agora, o pai, a mãe, é que está pecando, né? Nós até brincamos, às vezes, no nosso meio, psicólogos e tal, dá vontade de dar alta para a criança, internar é o pai, né? Por quê? Porque o pai tem essa questão de delegar, ele não tem mais tempo, ele está estressado, ele tem que se preocupar com as contas, agora com a pandemia, tem que ir a pandemia, é as contas, é o trabalho, é a escola, né? Tudo mudou. E aí, agora ele não tem tempo, então, olha, toma o tablet, toma o celular, toma o videogame, toma não sei o quê e me deixa quieto, aqui que eu preciso pensar, né? Então, vai delegando isso, tá? E vai, consequentemente, vamos perdendo nossas crianças para essas redes, esses jogos, né? Essas mídias sociais, enfim, independente do que seja. Psicólogo Jader Mioto, que é especialista em independência química e saúde mental para o público adulto e infanto juvenil. Muito obrigado, Jader, pelos seus esclarecimentos. São muito importantes, né? Um alerta para pais, também adolescentes, pré-adolescentes, enfim, todos os nossos internautas que acompanham aqui a Boc News TV. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela oportunidade e sempre que precisar me coloco à disposição. Muito obrigado, esse é o psicólogo Jader Mioto, especialista em independência química e saúde mental para o público adulto e infanto juvenil. Só para lembrar, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais deprimido e ansioso da América Latina. O último relatório da Organização de 2018 mostra que nos últimos 10 anos o número de pessoas com depressão aumentou 18,4% em todo o mundo, o que corresponde a 322 milhões de indivíduos ou 4,4% da população global. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Continue sempre acompanhando os vídeos da Boc News TV. A todos, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, enfim, muito obrigado pela sua audiência. E aí E aí E aí E aí Obrigado.